E aí galera, aqui é esse papo, tô fechadão, é que o que derrubiu o som do galerão Você não vai me convidar com seu ladinho de pira Eu quero só que a bala, um carro de corrida Você não vai me convidar com seu ladinho de pira Eu quero só que a bala, um carro de corrida Elas querem que o carro seja zero, e que a nossa corneta dê um ferro Ela gosta de velocidade, agora eu vou jogar enamorar cidade Faz o que dever, aperta o play, é muita pressão, tá ligado eu sei O olho cresceu, quando viu o don't scream Agora a gatinha vai dizer que tá afim Em cima da caixa da competição Ela sente o grave que faz tremer o chão Escolar os alarmes, a queda é finado Coleta titânio, e aí é bravado Sempre diminui saia, ela quer dançar Ela quer mexer, quer requebrar Esse ligo é maluco, se o som é fraco Ela desnova e vem ficar com o papo Você não vai me convidar com seu ladinho de pira Eu quero só que a bala, um carro de corrida Você não vai me convidar com seu ladinho de pira Eu quero só que a bala, um carro de corrida É de tortu abrigo de sancion O dela é do som ao brote Nossa É assim Vale reggaeton, vale reggaeton, vale reggaeton, vale reggaeton Vale reggaeton, vale reggaeton Lapa não, o DVD não é portátil Sente só o drama, a tela é retrátil Fala no teto, no banco traseiro Só pra relaxar na viagem Prazeria, minha tia, vamo dar o rolé Você olhou demais, eu sei que você quer Pedindo seu nome, no seu telefone O meu nome é papo, você no seu homem Com essa pena sarada, você me alucina No raço de som, vira bailarina No banco do carona, vale reggaeton